A senhora segura a barra, que é a hora que o povo de bem, com farrua, presidente, resolver de uma vez, a senhora vai ter que fugir. Pode ser. E eu quero dizer mais, tomem cuidado com esse país. O povo que levanta às 5 horas da manhã, que levanta às 5 horas da manhã, não tá gostando da bagunça. E eles são a grande maioria. Toma cuidado, que é a hora que os homens do botão dourado voltar, vai todo mundo ter que fugir do país de novo. Ó, amizade! Olá, Jair Bolsonaro. Na última sexta-feira, caso o depoimento de Lula se prorrogasse por mais algumas horas, o aeroporto de Congonhas seria fechado. Bem como São Paulo pararia por ações do MTST. No sábado, Dilma, ao visitar Lula, disse claramente de que lado ela estava. E esse lado não é o da lei. Que pese todo o Ministério da Defesa estar loteado por integrantes do PCdoB, e o seu ministro ter acabado de chegar de uma viagem de uma semana em Cuba, visitando seus amigos Raul e Fidel Castro, eu fico com o então ministro do Exército, Leônidas Pires Gonçalves, que disse A seguir, dois pequenos vídeos mostrando como os comunistas se preparam no campo e nas cidades, visando não mais deixarem o poder. Nós vamos se somar a todas as mobilizações conjuntas com a classe trabalhadora. Isso não é uma tarefa do MST, nem da Via Campesina, é uma tarefa da classe trabalhadora. Então, se a classe trabalhadora decidir uma paralisação nacional em defesa da Dilma, nós estaremos juntos e vamos parar todas as estradas do Brasil. Isso já é ventilado, essa possibilidade. Claro, porque todos os assentamentos passam a estrada. E nós temos assentamentos em dois mil municípios. Se houver qualquer tentativa de golpe, a primeira coisa que nós vamos fazer é parar as estradas. E vamos nos somar aqui, nesse acampamento de vigília aqui na Praça da Matriz, no acampamento em Brasília, no Congresso Nacional. E eu não disse por retórica. Se for necessário, outros acampamentos, os movimentos do campo vão trazer alimentos, vão trazer comida para sustentar o povo em luto. Aqui, filmando do outro lado, percebe que não tem nada de manifestação aqui. São pessoas contratadas e pagas, recebendo salário, dinheirinho, cerveja e pinga, para fingir que estão se manifestando. Essa concessão é tudo pago com recursos públicos. Então, Bolsonaro, enquanto as pessoas morrem no hospital porque não tem dinheiro para médico, para remédio e outras necessidades básicas da população, o PT joga dinheiro fora com essas várias ONGs, PUT, MST e outras organizações, para trabalharem a seu favor. É o verdadeiro desvio da verba pública, em prol do Lula, da Dilma e do... Todos aqui estão muito felizes, tomando cervejinha, caipirinha. Já conversei com vários, todo mundo falou que se eu quiser pode ir lá, é de graça, está tudo pago, viu? Um abraço a todos e fiquem com Deus!